Música Um grave acidente de trânsito aconteceu no cruzamento da rua Tocantins com a avenida 25 de agosto no centro da cidade quando o motorista de uma caminhonete cruzou a preferencial e o condutor de uma motocicleta que seguia pela avenida 25 de agosto sentido rotatória polidiu na lateral da caminhonete e ficou muito ferido. Nós fomos acionados através do 193, que aí chegamos no local e constatamos que havia uma vítima ao solo uma colisão entre uma moto e uma caminhonete a vítima reclamava de muita dor na região da clavícula, do ombro e na perna esquerda a mesa foi encaminhada para o hospital, em cuidados médicos existia uma suspeita de fratura da clavícula, na perna eram apenas escoriações fica mais uma vez o alerta, ali naquele caso um dos condutores invadiu a preferencial não cabe a gente julgar, vai caber a perícia isso, mas poderia ter sido muito pior a nossa cidade é um pouco carente de sinalização, então redobre os cuidados em cruzamento e respeite os limites de velocidade, em especial no perímetro urbano. Embora o local seja sinalizado, o motorista da caminhonete informou que não viu o motociclista a moto ficou bastante danificada a polícia foi informada e compareceu ao local para registro de mais um acidente de trânsito no centro da cidade